Festa os olhos e adormeça Em meus braços, meu amor O adeus pode esperar Mas essa noite por nós dois Sei que pássaros feridos Não podem voar E que nós não fomos feitos Pra nos encontrar Onde estamos, nosso ninho Não vão te afastar de mim Sem teus braços eu já nem sei existir Não vá, não vá, não vá Seu lugar é ao meu lado Em nossa cama Não vá, não vá, não vá Compartilhe seu calor com quem te ama Não vá, não vá, não vá O motivo eu tenho a mais a cada instante Quem sou eu nesse lugar Sem você pra calentar Não vá, não vá, não vá Um instante sem você Pra mim é o eterno esperar Em teus lábios Deus é que vem a força pra me sustentar Em teus olhos eu encontro razões pra viver E você se encaixa em mim Como uma luva Mais de mil e um motivos Tenho pra você Tenho pra você não ir Essa noite não foi feita Não vá, não vá, não vá, não vá Não vá, não vá, não vá Seu lugar é ao meu lado Em nossa cama Não vá, não vá, não vá, não vá Compartilhe seu calor com quem te ama Não vá, não vá, não vá O motivo eu tenho a mais a cada instante Quem sou eu nesse lugar Sem você pra calentar Não vá, não vá, não vá, não vá Sem você pra calentar